e olha o tamanho disso cara e olha o que nós tá carregando ajuda com o combustível puxa os dois lados vamos andar com esse negócio de jeito para ver mas olha como vocês podem ver aqui a plaquinha balança tá fechado o balanço fechado aí ó closet ou seja passa direto ali abriu o porta-malas daquele ali ó outra cegonha vindo aqui ó amassado os carros batido vocês podem perceber aí ó destruído o carro as peças bem soltas é uma peça daquela ali sai e voa entendeu tá vindo outra cegonha ainda atrás a galera aqui mano tamo chegando em não sei aonde mas tamo em pensilvânia é isso tamo em pensilvânia vamos ver a placa ali atrás tamo em pensilvânia olha outra cegonha os carrinhos bem sujo batido amassado a frente daquele aí destruído do branco aí ó então os caras tá mudoso entendeu é isso aí rapaziada para acelerar quando chegar lá na empresa não me volta nós estamos chegando galera isso mesmo isso mesmo isso mesmo essa ponte aqui ó estamos atravessando como vocês podem ver aqui ó o riozinho ali e tamo chegando em um estado chamado uma era a princípio era para ter uma placa bem aqui ó segundo o gps não tem placa de onde nós chegamos mas onde nós estamos né new york state nova york estado de nova york isso aí rapaziada chegamos aqui em new york beleza nova york não tem nenhuma placa aí falta aí 27 milha para nós chegar no destino final dessa entrega que é em new jersey espero eu que tem alguma plaquinha ali para mostrar para vocês ali new jersey na entrada de new jersey pra ver nós estamos aqui na e e 48 não mentira e 78 estamos aqui na interstate santuau 78 deve ser por isso não tem nenhuma placa então rapaziada quem viu viu quem não viu não vai vir aqui ó beleza não tem não tem placa não é isso aí e agora nós volto com mais informação que a nossa carga tá marcada para cinco horas da tarde chegar lá cinco horas da tarde essa última entrega aqui só que nós vamos chegar lá aproximadamente uma e vinte da tarde isso mesmo então vamos chegar aí é quatro horas minutos antes três horas e quarenta minutos antes do horário vamos ver se descarrega nós antes beleza a princípio é a empresa pequenininha onde nós vamos descarregar esses pausão que você viu e esses pausão bichão grandão não sei o que é dentro ainda tem que olhar na nota para ver se na nota tá escrito que é geralmente é geralmente não são todas nota que eles falam que tem na carga entendeu que você tá carregando às vezes sim às vezes você pega a nota tá escrito lá ó o carinha já tá parado aí no acostamento ó saíram mudoso companheiro aí ó tá vendo aí ele deu espaço para ir lá que eu tava falando geralmente não tem o que tá você tá carregando não tem na nota beleza tá vindo uma casa ali atrás tem uma casa vindo ali eu queria filmar para vocês só que para mim filmar ela para vocês e eu tenho que diminuir a velocidade entendeu ele tá lá atrás é uma casa bem da hora o caminhão transportando uma casa rapaziada chique entendeu eu vou colocar aqui diminuir a velocidade para que vocês possam ver esse caminhão transportando essa casa é incrível entendeu não é esse aqui ainda não olha minha velocidade baixou para cinquenta quarenta quarenta e ele tá subindo aqui agora olha tá chegando é um canwork puxando a casa entendeu incrível olha pra vocês verem olha pra vocês verem a casa aí rapaziada ela está transportada deixa eu ver tá separado pode ser é isso mesmo olha pra você ver as casas são transportadas desse jeito aí olha entendeu caminhão mas isso daí eu acho que é tipo um storage entendeu que a pessoa compra porque tem quatro coisas tem quatro divisão ali então deve ser aquele storage pequenininho que a pessoa compra e coloca no é é coloca na casa ali pra que você coloca suas coisas que você não usa todos os dias entendeu tipo um depósito não é uma casa inteira mas geralmente você vê uma casa inteira mas tá dividida ali ó tem quatro negócios divididos entendeu entendeu agora ele acelerou agora pra me colar nele tem como colar nele pra vocês verem melhor entendeu tem como me colar ele tá aí ó tem uma balança ali na frente também já que duas milhas vão passar na balança o GPS tá falando aqui quando eu tô vazio provavelmente o meu pre-pass que é um aparelhinho que eu tenho ele vai apitar verde entendeu geralmente vai apitar pra mim passar direto mas se ele apitar vermelho eu entro na balança entendeu agora nós voltamos rapaziada rapaziada ó chegando em um trânsitozinho aqui tá entendendo não sei se é um acidente acabou de parar o trânsito deixa eu ver se o GPS fala pra nós slowdown mas pior que o GPS não tá falando aqui o que que é não pode ser que seja um acidente pode ser porque é só um pedacinho sabe só um pedacinho pode ser que seja mas tamo aí meus queridos vai lá rapaziada voltando aqui depois de ter ficado ali mais de horas parado no trânsito fizemos uma live bacana e o seguinte tamo numa parte de New Jersey eu tava falando pra ninguém aqui agora que não tem muito trânsito vocês podem perceber é nós até pensamos mano mas tá em New Jersey aí ninguém olhou vamos e eu tamo mesmo tamo em New Jersey esse picote aqui tá falando que é New Jersey tudo em New Jersey e não tá trânsito tá incrível isso daqui ó entendeu muito legal rapaziada ó sem trânsito sem nada nós tamo uma milha da empresa nós vamos chegar na empresa pra falar que não pegou trânsito nós pegamos trânsito aí vocês viu aí no começo que eu parei porque eu fiz uma live aqui no YouTube só que não ficou salvo né mas nós fizemos uma live incrível entendeu no YouTube e não ficou salvo porque vai ter live aí que vai ser surpresa assim sem programação que não vai ficar gravado entendeu quem viu viu quem não viu não vê mais entendeu espera na próxima coloca o sininho aí coloca o sininho aí pra quando nós jogar uma live aparecer outro negócio pra vocês entendeu por causa que deu um trânsito nós vai jogar live deu um trânsito nós vai jogar live porque eu não vou ficar parado no trânsito entendeu sem falar com vocês não vocês são gente boa vocês sabem disso então o que acontece estamos chegando aqui no nosso destino virando a esquerda aqui bem ali na frente entendeu por aqui rapaziada fala moçada acabei de fazer o check-in ali entendeu vou ter que estacionar lá do outro lado entrar por ali ou senão eu vou dar a volta no prédio o cara falou que tem como dar a volta no prédio aqui então vamos lá ver de qual que é beleza vou mostrar pra vocês aí olha onde nós paramos ali ó a neguinha tá ali observando o movimento tá vendo lá entramos aqui rapaziada cara tem uma subidinha ali que eu vou falar pra você pensei que eu ia tombar o caminhão juro pra você juro pra você cara nós caímos no buraco ali e esse aqui esse aqui eu tombar o caminhão bora lá tá moçada nós vamos dar a volta aqui beleza parece que lá vai ser um pouquinho apartadinho pra não estacionar parece bora lá entendeu bora lá entendeu bora acelerar bora bora acelerar bora tem como fazer tem como fazer não é a minha volta aqui ó ixi apoi isso é eita põe mesmo o carinha falou que podia vir por aqui vai sujar tudo a roda e daí é nada é por aqui vai perceber rapaziada e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto